Eu já vou iniciar o vídeo aqui falando sobre o Everton Cebolinha, pois o prazo de retorno de atletas que sofreram a mesma lesão que o Everton Cebolinha, uma ruptura total do tendão de Aquiles, levaram aí de 3 a 5 meses. Vai depender também, claro, do seu organismo, se ele vai poder vir antes ou não, se vai demorar um pouco ou não, mas leva de 3 a 5 meses a recuperação de uma lesão como essa que sofreu o nosso jogador Everton Cebolinha. Por sinal, é a primeira contusão que levou o jogador a ter cirurgia, né? Precisar de uma cirurgia para poder se recuperar. Então fica aqui o nosso apoio melhor ao Everton Cebolinha, que ele retorne o mais rápido possível e que seu organismo trabalhe acelerado para que ele se recupere o mais rápido possível. Nação Robro-Negra, tenho novidades tantíssimas sobre o Flamengo e vou iniciar sobre uma novidade na eleição no final do ano, presidência do Flamengo. Por quê? A grande novidade é que o clube vai usar urnas eletrônicas. Isso, aquela urna que todo torcedor rubro-negro está cansado de saber e conhecer que todas as eleições a gente vai lá e... Verde confirma, correto? Então o Flamengo agora pediu e forneceu aí o TRE do Rio de Janeiro urnas eletrônicas para o Flamengo, né? As eleições do Flamengo sempre foram com urnas de madeira e aqueles papelzinhos coloridos com os números dos candidatos. Agora vai ser utilizada a urna eletrônica com os seus associados de 6 mil pessoas. Rapidinho vai ser feita essa eleição e não vai ter maiores problemas. Falar sobre a situação de Wesley, né? O Flamengo não vai aceitar a proposta do Atalanta, tá? De 120 milhões de reais. Por que o Flamengo, no momento crítico, está precisando contratar lateral e não vai se desfazer de um lateral? Provavelmente é isso, né? Vai perder essa babada, vai perder esse mamãozinho que quer vender o Wesley por esse valor. Mano, um valor desse por um lateral direito é surreal, entendeu? Mas o Flamengo precisa de um meio armador, de um ponto à esquerda. Aí precisa de um lateral esquerdo. Aí Tom Lucas também está fora de cogitação agora no momento também porque precisa de cirurgia, vai desfocar o Flamengo e o Flamengo vai ter que improvisar jogadores. E o orçamento do Flamengo para vendas é de 114 milhões de reais e ainda faltam 55 milhões para atingir a meta. Até agora o Flamengo já vendeu 59 milhões e pode ainda negociar o Fabrício Bruno já que o Léo Ortiz está ali só aguardando para substituir o atleta, né? E a dificuldade nas contratações, a janela de transferência já passou há mais de um mês. E o Flamengo ainda não trouxe nenhum reforço. Claudinho, Wendel, essa galera dos Ems estão fora de cogitação. O Flamengo também tem interesse no Alcaraz do Sobchi Hampton. Mas Tottenham também quer o jogador. Outros jovens da base, como o Zé Wellington e o Tchola, podem ser chamados para o time principal, como eu já trouxe. Tchola já treinou ontem com o time principal, então o Flamengo já está fazendo essa movimentação do pessoal da base. Resumo é o seguinte, torcedor rubro-negro. O Flamengo enfrenta um dilema. Isso. O Flamengo enfrenta um dilema e precisa vender e contratar. Mas está com medo de prejuízos esportivos e dificuldades para trazer novos jogadores. Com a equipe em terceiro lugar no Brasileiro, podendo até liderar e competindo nas quartas da Copa do Brasil e nas oitavas da Libertadores, a situação é complicada. Então vamos rever os nossos conceitos, Mengão. E vamos sair dessa situação que você mesmo, diretoria do Flamengo, se meteu. As notícias de hoje são essas, torcedor rubro-negro. E para você que ficou até o final desse vídeo, se inscreva, amassa com força esse dedão no like, compartilha para a nação rubro-negro e vamos que vamos, porque atrás vem 20. Saudações rubro-negras, fiquem com Deus. Fui!